A cada reajuste no preço do combustível... Dá um desespero, você não vê uma porta que você possa entrar e abrir e ter um minuto de sossego. Josimar é taxista há 20 anos e diz que nunca enfrentou um momento tão difícil. O preço da corrida é o mesmo desde 2015, mas encher o tanque fica mais caro a cada dia. Com o preço que está o combustível não dá para trabalhar. Não tem como eu falar para você, olha, o táxi vai aumentar o preço e nós vamos para o mercado com valor equiparado para que a gente possa ter uma margem de lucro, alguma coisa, trabalhar em cima. Não tem como. Mesmo para quem trabalha com moto, está difícil. Nesta pamonharia, a taxa mínima de entrega, que é de R$ 7,00, vai subir para R$ 10,00. Mais caro do que a pamonha. Mas não tem outro jeito. Deve ser a reclamação, com certeza. Mas a gente não tem o que fazer. E o consumidor tem que entender que a situação é nacional, ela não é só nossa. Então, todo mundo vai ter que pagar esse preço. Os mototaxistas também já estão sentindo as consequências do aumento. Quanto que você gastava antigamente para encher o tanque da moto? Quanto que gasta hoje? No máximo R$ 30,00, R$ 32,00. Hoje é R$ 50,00 para encher o tanque. Não tem lucro mais. A gente faz mesmo só para comprar o arroz e a carne. E se continuar nessa onda, o aumento pode atingir outros serviços, como transporte escolar, passagem de ônibus e até mesmo alimentos, que dependem do transporte para chegar aos distribuidores. Se continuar dessa forma, literalmente nós vamos ter que trancar os carros em casa e voltar... É, voltar a era antiga, talvez, né? Colocar umas carroças aí na rua e começar a carregar as pessoas. Vai ter que ser. Como diz o Cléce Mar... O trem está feio, né?